A Alcina do Granito, a Espaço Revestre, está aqui na Casa Cor Paraíba 2018, com bastante rochas ornamentais. Nós fizemos questão esse ano de prestigiar a rocha brasileira. A Espaço Revestre também está em alguns ambientes, com pisos e também com alguns acessórios. Nós temos 14 ambientes na Casa Cor. Nós temos o ambiente de Antônio Neves e Karina Mendes. É um ambiente que está uma rocha lá exótica, nós chamamos ela de Ilabela. Em seguida, nós temos o ambiente de Lana Débora, que está com material onyx e é uma pedra, uma rocha semi-preciosa. O ambiente de Saura Cavalcante é um ambiente muito interessante. Nós temos lá dois tipos de rocha. Nós temos o preto São Marcos, que é genuinamente aqui da Paraíba, e temos o preto absoluto, que é do estado de Minas Gerais. Nós conseguimos usar o preto São Marcos no seu estado natural. O Marcos, ele usou muito quartizito. É o Mont Blanc, é um material bem nobre. É um material muito resistente, que pode ser usado em bancadas de cozinha, pode ser usado em piso, em revestimento de parede e também em imóveis. Nós temos um piso, que é o do Espaço Redeste, um piso vinílico, que está compondo também esse ambiente. A Bruna Sa é muito interessante, que é uma adega, e ela compôs essa adega com um brau fantástico. É um quartizito e ele está polido, mas ele está paginado. Então, se você olhar, ele forma algumas figuras geométricas bem interessantes. Em um ambiente da Daniela e Juliana Benício, são duas irmãs, e elas estão com um ambiente escurinho do cinema. Nós usamos um granito fosco, com um acabamento escovado, e também ele está paginado, que está compondo muito bem aquela estante do ambiente das meninas. Nós usamos quatro tipos de rochas ali naquele ambiente de Sandra Moura. No piso, nós conseguimos compor o piso com um quartizito que chama-se adiamântio, e também usamos um granito que a gente chama jet black. Se vocês observarem o revestimento da bancada que compõe a porta dos morros, ele está seguindo o veio. E a ilha também, ela também segue um veio. Esse quartizito é um quartizito chamado Meridia. Na parede de Sandra Moura, nós temos o granito preto São Marcos, que nós denominamos ele de Macambira, porque ele está em seu estado bruto e também oxidado. Foi interessante, porque a Sandra Moura conseguiu, nesse material, fazer uns desenhos, e nós conseguimos abrir surcos e formar aquela beleza do jardim que ficou naquele ambiente. Nós temos o IT Club, que é de Daone Arruda e Luciano Almeida. Ficou muito interessante. Nós usamos ali uma rocha natural polida, bastante exótica, e também um ambiente que as pessoas falam muito aqui na Casa Cor. Nós temos em seguida um jardim, que é o ambiente da Geórgia Suassuna, em parceria com o Sebrae. Ali nós usamos um único tipo de rocha, é um jet black. Assim, ficou muito harmonioso aquele ambiente da Geórgia, dando um ar de casa viva mesmo para a Casa Cor. Na área externa da Casa Cor, nós temos Germana Gonçalves e Tiago com a doceria. Aquele quartizito que nós estamos usando lá é um lançamento. É uma tendência do mercado usar rocha natural no seu estado sem brilho. Nós temos um loft, que é um ambiente da Betânia Tejo. Nós pegamos esses dois pedestrais e nós jateamos ele, com jato de areia mesmo. Ficou bastante interessante. Parece que ele é um tecido acetinado. O celeiro criativo é o ambiente da arquiteta Leila Azuz e Mariano Góes. Elas estão prestigiando o artesanato local. Aqui nós utilizamos também uma rocha daqui da Paraíba, que é o Preto São Marcos. Nós chamamos esse estado bruto da rocha de casqueiro. E ficou assim, muito harmonioso, porque o ambiente de artesanato e a rocha, no seu estado bruto, deu aquele ar de artesão também. Em seguida, nós temos o restaurante aqui nessa área externa. É o ambiente da Sâmia Raquel, da Andrea Miranda e Camila Fialho. Nesse ambiente, nós usamos dois tipos de rocha. E no contorno da bancada, nós usamos um lançamento. Antes de ser lançado até na Itália, na Mormac, nós lançamos aqui na Casa Cor, que é o Copacabana. Algumas mesas na área externa também estão com esse grande Copacabana. E ficou um ambiente maravilhoso, despojado, bom para você sentar, tomar um chope ou fazer um jantar e apreciar a lua. O ambiente de Leomai é um loft de 750. Nesse ambiente, nós conseguimos colocar, numa mesa de centro, uma única rocha, que é um partezito, mas ela no seu estado escovado e também brilhoso. Ficou muito interessante esse ambiente de Leomai do Maia. A gente vê que nessa Casa Cor, a tendência hoje é muito de produtos naturais, rochas naturais. Se usou muito artesanato, muita coisa da terra. Não preciso sair daqui da Paraíba para ver o que tem de tendência no mercado. A gente consegue ver aqui nessa amostra de 2018 da Casa Cor Paraíba.